A gripe A é causada por um vírus novo chamado influenza A, H1N1. Por que devemos nos prevenir da doença? Nosso corpo não possui imunidade contra o vírus, não sabe qual vai ser o comportamento dele, pode sofrer mutações imprevisíveis. A gripe é uma doença respiratória aguda, diferente do resfriado. Não existe vacina, por isso a única proteção é se prevenir. Vamos conhecer agora as formas de prevenção contra o vírus influenza A, H1N1, Preste atenção! Contato físico Para cumprimentar seus colegas, prefira um aceno a um beijo. Cuidados de higiene Lave bem as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Utilize o álcool em gel para higienizar as mãos hipertensas. Cubra a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar. Em seguida, deposite o lenço no lixo. Se você não possui lenço, espirre sobre o lado de dentro do braço. As mãos não devem ser colocadas na frente da boca. Traga para a escola sua própria caneca para beber água. Evite aglomerações. Prefira ficar em ambientes com poucas pessoas. Aproveite para curtir a sua casa descobrindo formas alternativas de lazer. Ambiente arejado É importante manter os ambientes sempre bem arejados. Por isso, abra sempre as portas e janelas de sua casa, meio de transporte e de sua escola. Sintomas Febre alta Tosse Dor de garganta Muito cansaço Dor no corpo O que fazer se tiver os sintomas? Avise seus pais ou o responsável. Vá até uma unidade de saúde para ser avaliado. Caso esteja sob suspeita de ter contraído a gripe A, você não pode frequentar a escola por sete dias. Fique atento! 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 Fique atento!